Seu PC Gamer e muito mais na análise informática. Perde tempo não, link na descrição. Pô, mano, eu gosto de marcar daqui, se tu não se importa. B, né? Ou eu posso marcar avançado aqui, mano, tu que sabe. B, tem B, tem um B. Até aqui, até agora. Pode ficar, mano, que não é ela. Vira, 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 vira! Virando já, mano. Pegou o index do tapete. Vai, vento. Tem um indo pro L. Ai, tá tapete, eu ia pegar de fato. Ai, nossa, e nós vamos. Espera, espera, espera. Tapete tem um. Rato tem, rato tem, rato tem. 4x1 vai ser foda. Tapete e rato. Quatro cacarejais. Chiu, chiu, faz silêncio. Não sabe nem eu. Meu, 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 meu. Você não sabe nem eu. Caralho. Que merda. Não ganhou essa, pode dar. Pode pausar o vídeo aí e usar o dele. Sabe que sim. Cara, não sei o que tá acontecendo, velho. Tem algum problema. Mental. Se você lê as configurações da Smurf fez. Tá igual, velho. Da outra vez o Mourinho esqueceu. Só pode sair. Esse cara vai chorar bem, ainda bem. Smurf caro o cabecinha. Tem um palácio. Tem meio, tem meio, Wilson. Não, eles vão caro só. Peguei um. Dona volta e r. Tô dando volta e r. Cimento. Cara, olha isso, cara. Mata pro jeito. Menos 88, cara. Não pode ser real, cara. Palácio de cimento. Menos 88, um, cara. Aí vai ter. P-p-pare aí. Pare aí. Boa. Calma, agora joga junto vocês dois, mano. Vai, eu soldei. O cara tá indo. Tá, tá no Nilba. Tá no Nilba. Aí mesmo. Nilba, Nilba, Nilba. Come ele, come ele, come ele. Boa. Desculpa. Nossa, vem carregando, velho. Rai, vai. Não tem op. É, não tem op, não. Tem meio. Gold, eu tenho um... Eu tenho um Lottobe aqui, você vê. Tem nada aqui, velho. É B, é B. Tô ouvindo B. Outro lá. Molotov aí, segura esse B aí, velho. Acho que tem rato hoje. Confirma? Rato morreu. Boa, pego o rato. Caralho, que HS lindo, viado. Eu pulei, atirei, doido. Tem op, op lá no rato. Fala com fugir, vai. Bê os aldeira, bê os aldeira. Opa, outra! Outra, outra, os aldeira. A bomba tá aqui no rato. Tá, os aldeira é muito doido. Gold tá B ainda, velho, calma. Vem, 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 o cara da ADK. Bomba tá no rato. Bomba tá no rato. Tem aí, tem aí. Falei o costa. Calma Gold, calma Gold. Temp é nosso, temp é nosso. Tá no rato, tá no rato, tá no rato. Tem um na escadaria do rato. Tira o coisa, tira, tira o microfone, tá cheando. Nossa, quase. Olha, olha, olha a costa lá. Eles vão, eles vão, eles vão voltar. Terra é meu. Não. Já não tão mais aqui não, tá? Vamos no ar. Olha, Ronaldo, olha. Boa, guardaram, é nóis. Falacionado. 2x meio, 2x meio. Tem bem L, tem L meio. Caverna nada, mano. Fica mirando aí, fica mirando aí, fica mirando aí. Tem uma alfa ali, ó. Tem uma da smoke, dá pra você ver. Eu não gosto de jogar CT, mano, Mirage. Atira! Clica! Eu não gosto de jogar CT. Tem mais um, tem mais um meio, eu acho. Não, tem não, tem não, tem não. Carroça nada. Foi livre, roxou liga, eu acho, velho. Roxou liga, eu não sei de onde. Cabecinha tem? Fudeu. Vou tomar, vou tomar. Caralho! Guarda, guarda o armamento aqui, guarda o armamento. Volta um, calma gente. CT, CT, CT. Boa, Gold. Gostaram? Saliu, Zaldeiro. É o reflexo do monstro largado por tu. Que isso, hein, moleque. É que aqui é um lazer pra você, né? Fudeu, fudeu, fudeu. Puxaram? Fudeu, mano. Liga. Tô chegando, liga, tô chegando, liga. Bombe, bombe. Boa, Zaldeiro. Aqui não, papai. Uma arma decente, entendeu? Tem arma? Alguém viu a arma? Não, não, não. Tô gostando dessa do smoke errada, mano. Tá me ajudando. Na maioria dos casos. Tem aqui. Boa palácio. Tem B também. Tem um B. Boa. Bombe, bombe. Ah, caverna, mano. Mais um. Tá em cima do bagulho aí da escada. Palácio não é meu. Palácio é teu rosto. Caminho de rato, caminho de rato. Desmocou, tô ligado. Caminho de rato, caminho de rato, caminho de rato aí. Passou, passou a carroça. Tá carroça. Carroça? Carroça ele tá? Aham, aham, aham. Atira nele, atira nele, atira nele. Tá no cantinho da direita. No cantinho da direita aí, ó. Aqui é cal, aqui é cal. Aqui é cal. Aqui é cal. Com a pescada do Fallen aqui, ó. Tá, o cara voltou. Tem B, tem B, tem B. Vai ser um rush, provavelmente. Mano, não sei nem que eu caguei aqui, véi. Vou bangar, vou bangar, vou bangar, vou bangar. Tá aqui, tá aqui. Boa, boa plan, boa plan. Fui tentar com o mal kill do Gold, mano. Quase morri. Foi mal o Gold. Vamos estourar esse A então, eu prefiro A do que B, véi. Mano, se você garante, tá garantido, entendeu? Não garanto, eu digo que eu prefiro, né? O título do vídeo, se você garante, tá garantido. Fala pra galera comprar The Pewds aí. Que merda. Nossa, fala pra galera comprar The Pewds aí. Calma agora, espera, espera, espera as granadas, espera, espera. Vai esperar, filho da puta. Aí fudeu. Avança, avança no palácio. Tem cabecinha, cabecinha. Avança, avança, avança. Cabecinha. Cabecinha, caralho. Nossa, três cabecinhas, né mano? Isso que o João falou. Ah, pelo amor de Deus, que bala é essa? Que bala é essa? Agora eu morro, vai. Ah, pelo menos... Ah, não preciso que ela acertei um tiro nele, né véi? Ah, não preciso que ela acertei um tiro nele, né véi? Não posso que a gente fosse, tá ligado? O que que ele falou, véi? Não sei de nada. Fugui meu rosto a meio. Só vou tomar uma scout aqui, já tô vendo. E aí, me aí pra caralho, cara. Matei um. Você roubou meu frag, né? Na verdade. Tem um cabecinha ainda. Tirei C-35 dele. Ai, tá, tá, ele. Ai, tá, ele. Ai, tá, moscou, 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 moscou. Moscou, moscou, tem um. Tá bom, moscou, né cara? Tem que fazer aí, cara? Calma. Quanto tiro dei na cara dele, véi? Mercado já. Embaixo, tá embaixo, cavalo. Morre logo, mano. Esse aí tá cagado, esse aí ele tá muito cagado. Nossa, cara, Jesus. Clica, meu amigo, clica. Fudeu já, Isvaldeira. No bomb, no bomb. Nossa. Tá, minha cara tá com pouca, pouca força, cara. Dá pouco dano, né? Chamei a atenção dos caras e vocês mataram. É sim, time, é sim. É sim. Mercado, Mercado. Onde? Mercado 1. Mercado, matei. Não. O que é? Tá à do ele aí, hein? Vai separar o phobu. Cara, não sei ainda. Tô com a guerra ainda. Se alguém rushar Ligação, ligação, ligação Isso, pega por trás aí Pode fazer barulho nenhum Ó, ligação aí Tem alp lá no L Vai pelo L, vai pelo L Vai pelo L, mano Pega minha alp lá Eu ganhei um round, velho Não quer pegar alp não, velho Ó, porra É um X3, cara O maluco tá lá na B, relaxa A gente ganhou uns rounds foda E perde o falso, cara Tô cavendo, calma aí Passou um líquido Não, saldeira Mal, 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 mal Eu tô vindo, tá, seu filho da puta Matou, dou, 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 janelão Dois janelão, dois janelão Dois janelão, dois janelão Já era, tá, maluco Porra, mano, um round muito tolo a gente perde, cara Rosalde, é só ir smocar teu pé porque vai ter molotov, tá? Rapaz, ativo Eu acho que eu errei Mostra que bala, cara É, tirando no cara, vocês mataram Ai, tá, tá, CT mesmo CT, CT tem um, cuidado Ligação dois Ligação dois Gira aí, pô, gira atirando aí É, tá, L, tá, L, tá meio Tem um alpe ali, ó Bora, vamos que eles estão pobres ainda Vamos, vamos Não trava, caralho, não trava Ô buceta, você é burro Bancar, bangei No bombe, no bombe Foda-se o resto Encaixei as balas, agora eu quero ver matar o pai Tiago Cuidado da puta, ele roubou minha kill ainda, safado A gente tá tentando inventar moda na B e não tá dando certo Eu aproveitei o respawn, velho Mas eu bangei errado Boa gold Dois alpes no palácio não, dois alpes no palácio não, velho Ah, vai tomar no cu, cara, você é chato, velho Eu quero ir no palácio, velho Sim, um roxo, né Bomba, bombi um, bombi um, bombi um Cabecinha, cabecinha Ah, moleque Que era, cê, pra cá, mof Vai plantar, vai plantar, vai plantar Dois alpes no palácio não, um ligação Que isso, time Cês tão solto, hein Um liga, um liga, um liga Um liga, um liga, um liga Vou dar a volta Vou na faquinha Seu otário, seu otário Porra, droga pro cara aí, velho Quem, quem, quem Não, 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 comprei, 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 comprei Ó Fazer minha arma Toma, 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 toma Seus bichos, tá aí, ó Meu Deus Cara, não era, ah Cadê o meu alpe aqui na Bange aí, zoadeira, bange aí Cabecinha tem um Não tem alpe, mas deu scout aqui, tá bom Calde sou eu Cabecinha Cabecinha, cabecinha Cabecinha morreu Eu dei do bomb Eu dando bomb Ah, matou já Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, é, tá ligação Naquela madeira, ó Se passei eu mato ele, se passei eu mato Não, eu desci, eu desci Ah, isso, muito obrigado Boa, clã, ganhamos, clã Que virada, tô gravando Ai, caverna One tap, one tap Ah, menos 66, vai Caralho, que navassa Granada Deixa o like, deixa o like Like, caralho Deixa o like aí, galera Manda um tchau aí Tchau, tchau Ai, que bom Tchau, tchau 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 Tchau